Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, vou iniciar mais um videozinho aqui no canal, estamos aqui arrumadas, deixa eu tirar aqui essa touca, está chovendo bastante aqui em Ubaúba, mas mesmo assim a gente vai essa viagem que está programada há muito tempo, é uma viagem que tem muitos anos que eu estive nesse lugar, é um lugar onde eu vivi, onde eu fui criada, onde morei, juntamente com minha mãe, que é o povoado onde a família do meu pai mora, né, onde meu pai morava, e aí a gente vai lá passar o dia na casa da avó dos meninos, né, da minha avó, é assim, é e não é, mais pra frente a gente conta essa história, mas é a minha família, a família do meu pai, a família que eu conheci, e a gente vai lá passar o dia, passar o final de semana, né, hoje é sábado, nós estamos saindo aqui agora é seis e vinte da manhã, e eu vou vlogar lá esse final de semana pra vocês, né, ó, tá chovendo, viu, mas com fé em Deus, essa viagem já deu certa, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, eu sei que a gente vai e vai voltar com segurança, já deu tudo certo, e é isso, e claro, né, eu vou mostrar cada detalhe dessa viagem pra vocês, vou levar vocês comigo nessa viagem, né, vou mostrar, eu já morei em várias casas lá, e morei também na casa dos meus avós, e eu vou mostrar pra vocês, né, e é isso, bora lá pra mais um vídeo aqui no canal, cheguei na cidade do bonde, olha o li, oi, quando eu era menina, eu dava pipoca a ele na boca, dava amendoim, Riachão do Dantas, a cidade do bonde, olha, eu acompanhei essa cultura, eu acompanhei de pé, toda vez que a gente ia viajar pra samba, né, a gente tinha essa parada aqui no Riachão do Dantas, e aí ele vivia aqui na rodoviária, o povo dava comida a ele na boca, eu dava pipoca, dava amendoim a ele, tudo que a gente, que mãe comprava pra gente comer, a gente dividia com ele, se não desse, ele vinha pegar na nossa mão, e é isso, né, uma das tradições aqui de Riachão do Dantas. Daqui de Riachão agora a gente vai tentar pegar um carro pra tanque novo, né, que é outro povoado aqui de Riachão, e desse povoado a gente vai pra outro povoado, né, que aí passa por ele pra ir pra samba, chegar no nosso destino, né, povoado Bonfim. Bora lá, já tomei um cafezinho aqui agora, a mãe tá ali comendo, a Tânia também, a Tânia comendo. Chegamos em tanque novo, agora são oito e quatro, estamos aqui descendo aqui devagarzinho, tá chovendo bastante, agora vamos esperar uma carona, ou Tia Maria vem buscar a gente aqui em tanque novo. Vai, Mande, vai lá, eu vou devagarzinho, que minha sandália tá escorregando, lá pra aquele barzinho lá no final, ó, bora lá, bora chegar, com fé em Deus, já já a gente chega. É chuva, viu? É muita chuva, graças a Deus. Aqui é tanque novo, povoado de Riachão. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Eita. Se inscreva. 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 Se inscreva.